Eu vou cruzar aquela ponta e pro outro lado Essa saudade que invadiu meu peito e tomou conta do meu corpo, do meu ser Eu ando meio doente de paixão, somente ela quer lhe vindo a sofrer Oi mulher, não matei conta do meu pobre coração Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, não matei conta do meu pobre coração Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Somente quem não tem amor que não compreende Que não entende essa fura da paixão Hoje em dia eu vivo pensando nela e somente ela me balança o coração Quando cruzar a ponta e daquele rio Não me interessa se mexe com pó na estrada Pouco me importa o que essa gente pensa Só sei que eu não pense mais de nada Oi mulher, não matei conta do meu pobre coração Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, não matei conta do meu pobre coração Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Essa saudade que invadiu o meu peito Que tomou conta do meu corpo, do meu ser Eu ando meio doente de paixão Somente ela que alivia meu sofrer Oi mulher, não matei conta do meu pobre coração Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, não matei conta do meu pobre coração Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão Oi mulher, já não aguento essa fura da paixão